Não existiria som Se não houvesse um silêncio Não haveria luz Se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim Dia e noite, não e sim Cada voz que canta amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala, fala Mais alto ao coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo o que eu não sei contar São coisas lindas São coisas lindas que eu tenho Pra te dar Pra te dar Pra te dar Não é mesmo amor Não é mesmo amor É impossível ser feliz É impossível ser feliz Obrigada Obrigado Obrigada